Na série de entrevistas com prefeitos do Maranhão, recebo aqui no estúdio do Bom Dia, o prefeito de Viana, Carrinho Cidreira, do PL. Prefeito, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores da TV Difusora. Prefeito, como é que está o combate lá à Covid-19 em Viana? Como é que está o percentual de vacinação no município, prefeito? Olha, a vacinação lá na cidade está bem avançada, né? A gente tem cumprido tudo aquilo que é determinado pelo governo do estado e nós recebemos 19.208 doses de vacina, já conseguimos aplicar 17.455, ou seja, 90.47 do percentual, né? Então, o percentual acima da nossa média, a gente está bem trabalhando, chegou ontem à noite, fui informado ontem à noite, chegou mais 5.214 vacinas e aí nosso percentual, evidentemente, que cai em torno de 87%. Nós estamos bem dentro do nível máximo, né? Digamos assim, da vacinação na nossa cidade. Prefeito, um problema sério, histórico, né? Lá em Viana, é a questão do abastecimento de água, né? Como é que o senhor tem lidado com isso nessa administração? Olha, muita dificuldade, o problema de água, nós temos um problema arcaico, né? Com mais de 50 anos, é estabelecido ainda na Flafunasa, na cidade lá, é o SAAI, no município de Viana, que hoje não atende nem a 25% da população. Nós tivemos logo no início algumas intervenções, como compra de bombas novas para a captação de água, conseguimos restabelecer todo esse sistema, mas não resolve ainda o problema. Nós temos um quarto da população só abastecida com água hoje, e nós tivemos uma audiência com o governador do estado há um mês atrás e definimos a ampliação do nosso sistema. Está sendo licitada aqui na SESIT a questão da ampliação do sistema de tratamento de água do município de Viana, uma obra em torno de R$ 8,6 milhões, definido pelo governo do estado, que deve começar a partir de julho deste ano. Como é que está a rotatória lá da EMA-014? Como é que está essa obra de infraestrutura lá no município? Olha, nós recebemos o município numa situação muito difícil, passamos praticamente 62 dias com o FBM bloqueado, por irregularidade de NSS, bloqueio, tudo isso, mas nós conseguimos apresentar para a população de Viana a primeira obra do município, digamos assim, uma obra de grande vulto, que é a pavimentação asfáltica da avenida Jorge Abraão do Alib e da avenida Messias Costa, e a rotatória que liga a baixada, a entrada da nossa cidade. Nós iremos começar, já demos a ordem de serviço esta semana, e vamos iniciar segunda-feira, já, o começo das obras, para que a gente faça melhorar o trânsito da nossa cidade, que é bastante caótico, e aí nós começamos a fazer com que a Messias Costa seja a entrada da cidade e a gente possa fazer a saída através da Jorge Abraão do Alib. Será uma grande obra, uma obra importante para o nosso município, e, digamos assim, com o recurso próprio do município, nós vamos conseguir fazer uma grande obra na cidade de Viana. A Praça da Luz Almeida Couto, como é que está? Já foi entregue, prefeito? A Praça da Luz Almeida Couto era uma obra conveniada com o Estado, que estava lá há mais de quatro anos, jogada a um ato. A gente conseguiu reativar esse convênio, numa conversa com o nosso governador do Estado, Flávio Dino, e aí, restabelecendo, estamos na parte de conclusão, já dessa grande outra obra, também importante, para o município, haja visto que ela é na entrada da nossa avenida principal, que é a Luz de Almeida Couto, a entrada da cidade. A gente sabe que os municípios do Maranhão, em especial, dependem muito de estar em dia o pagamento do servidor, inclusive faz com que a economia do município gire a partir, inclusive, do funcionalismo público. Como é que está essa situação lá em Viana? Olha, graças a Deus, essa parte nós conseguimos cumprir com muita eficiência. Nós pagamos todos os nossos servidores, no dia 30 de cada um dos seis meses, cinco meses já, da nossa administração, dia 30, todos os servidores recebem os seus vencimentos. E nós conseguimos, digamos assim, avançar ainda mais, porque conseguimos pagar o 50% do 13º de todos os funcionários públicos do município, no mês passado. E no mês de julho, agora, nós já vamos pagar o outro 50% do 13º. Nós tínhamos, por exemplo, os agentes de saúde, que há 18 anos trabalham no município, nunca tinham recebido o 13º salário. Nós também pagamos aos agentes de saúde. Então, respeitando todos os funcionários públicos do município, já pagamos 50% e iremos pagar no mês de julho o restante do 13º de todos os funcionários municipais. Conversando aqui com o prefeito de Viana, Carrinho Cidreira. Prefeito, a população que tem participado lá em Viana, da administração, seja com sugestões, existe um canal de diálogo com a comunidade. Vou citar, por exemplo, aqui a situação da limpeza, né? A limpeza da cidade. A responsabilidade, sim, do município. Mas de todos aqueles que moram na cidade cuidar da sua cidade, né? É, na verdade, Viana é uma cidade histórica, a quarta cidade mais antiga do Maranhão. E é uma cidade cheia de problemas, né? E, evidentemente, que ninguém, nenhum administrador, consegue resolver os problemas estruturais da sua cidade se não tiver a parceria, se não tiver o apoio da população. Nós temos o apoio da Câmara Municipal, nós temos o apoio dos segmentos organizados da sociedade, a gente tem discutido, a gente tem um diálogo com a sociedade e a gente tem buscado todos os meios de fazer com que a sociedade participe da nossa administração. Nós temos uma vida política bem, bastante conhecida na cidade de Viana, são 32 anos de luto, já fomos vereador, já fomos secretário de Educação, secretário de Saúde, já fomos também vice-prefeito da cidade, temos conhecimento de todos os problemas da nossa cidade e estamos preparados para a gente enfrentar esse desafio e fazer com que Viana possa dar salto de qualidade. Obrigado, prefeito, pela presença aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço ao Adalberto, me coloco à disposição para que a gente possa estar discutindo os problemas de Viana e do Maranhão.